a l9 só tinha três balas eu dropei um pente a mais também um pente dez munição avulso eu tô roxando da gente os carros de carro em mim aqui tô vendo tô vendo vou pegar na rua nossa nossa costa atirar em você atirar acho que foi aqui do prédio entrei na casa fechei ela só se protege vou passar a bandagem sem sapato com fome vai dar ruim vai nada o cara é que vai dar por moral a droga mas eu fiz besteira gastar as balas da minha r no carro e aí o cara comigo aonde eu tô vendo boa boa estava pelado né não tava com arma beleza vamos entrar aqui dentro aqui tô olhando o cara do prédio lá vou dar uma olhada aqui de novo olha em terceira pessoa aí bobo mano aqui não pode dar drop shot tá é bloqueado tá porém às vezes dá um bug então quando você chegar de frente com o cara não deita tá não é banho tem que ficar atento com aquele cara daquele prédio velho que prédio mano espera que eu acho que eu vi alguém cuidado hein não foi nós não não mesmo você deixou esse assalto para trás sem 4 não já tava aí já achei o cara tá lá na casa onde nós tava mano aqui ó vamos rotacionar bora vamos aqui na negativa na negativa do parquinha esse cara é tão ruim mano que eles foi lá na casa que nós tava nós dois ver se nós tava lá em opa tem um cara aqui de frente comigo tem um cara aqui nossa que cara burro na casa na casa na casa não passou aqui ó eu vi não vejo mais eu vi eu vi eu vi ah ele saiu bem na hora que eu atirei eu achei vai ter um pra trás também lá no teu ping o cara tava tá muito longe ele tá dentro do seu erro ainda tá tudo indica que sim ah morri 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 meu ping mano era o outro de cima me pegou mano ele tá de M96 eu vi eu vi aí ó o que que você queria ver aqui no cartão tá aí ó são dois caras aqui velho não falo não as duas é boa você morreu atrás da casa né aham no meu ping eu morri se eu quiser marcar lá tu consegue morri morri matei você matou o ching ai 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 ah o meta te matou boa ai mano eu tava com a snipe eu dei um na testa dele tá ligado boa matou o ching o ching é player bom mano eu bati mano eu bati de frente com os dois mano não tinha muito o que fazer ó nós só tá jogando com o loot que nós tá achando mano imagina se nós tivéssemos o loot de verdade enfim nossa e aí lovin vai querer fazer um pvp ou vai arregar ou suspect mas vamo bater de frente com o cara capixaba dropa 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 boa capixaba boa já é já vambora o clã dele o clã dele a base dele aqui do lado ele tá pelado tá pelado vambora morri 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 socorre 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 que isso véi e aí nossa é sk mano a base deles é ai do lado esses cara já plane tem um tal clã inteiro fi pra ter certeza uhum esse cara é rato mano o cara estacionou o carro do meu lado passou correndo do meu lado matei outro tudo boa capixaba matou o melhor fi agora você mata o resto o jovem dos acho que é o que mais joga deles bom de sniper né foi uma coisa que eu nunca vi agora eu não sei se tem outro véi deixa eu ver quanto do clã dele tá logado mano tem um dois três quatro cinco 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 com tag nossa cinco mas o mateu o mateu tava em outro pvp porque ele morreu pra outro player mano é bem perto mano da base deles ai mas se tu queria segurar nessa matinha ai só segurar tô voltando rapidinho tá de boa tô suave que veio consegue vim aqui me dá uma arma não ó o 2003 pararam desceram dois carros não carro só continua só passou pra direita carro algada rs mano capo vou deixar uma arma pra tu aqui ó ela é pique uma sniper tô com duas pô tô com a famas e a essa aqui aqui ela tá tá eu vou ficar com a fama é se consegue carregar até três né três armas tô de bola você vai guiando eu vou guiando vai já tá vai embora tô indo o bzx sabe sabe é que é que eu te guio não tá de boa é que é o cara 300 anos de daisy e o vanilla é só não é que o daisy não eu tô armado desde 2016 eu acho que só que tô com a conta nova agora eu já vendido crescer e eu esqueci a conta que tava lá eu comprar tudo o jogo não é mas agora eu peguei tudo na promoção eu peguei a 70 é eu também peguei a 70 aí tô com um scan tá ouvindo né caim tô tô aham o dna deixou um carro vermelho se vocês quiser no pé do morro aí agora que beleza o cara logado que é uma carniça e 6a chega no pé do morro que não está velho o carrinho vermelho já salva seja o que salva eu é player mano para matar que isso é humilde o cara tá lá naquela mata naquela mata do primeiro pvp que nós fez capixaba lá que nós morreu nós deu pro cara lá lembra que alastra velho vamos passar no green mountain ali tava até no evento né será que não tem nada ó aonde? green mountain ali atrás é mas já passou o evento né nem sei que hora que foi o evento só viu a notificação não foi nem green mountain mano foi sim foi não teve um green mountain teve um green mountain ah não ó hoje não uhuuu vai mudar de cá aqui que nós vai pro pvp demorou? porque quando estiver chegando a gente entra pode nem tacar só mano mano o que capixaba? quando estiver chegando eles vão voltar aqui né vai vai então aí gente sobe lá é mas o problema é chegar e morrer velho isso que é foda só fica tem uma parada aqui que não sai da tela você saiu da zona segura velho parada louca ah bugou mano é isso aí é normal poxa isso aí que trabalho de matar um cara esse cara tá tomando uma piaba mano esse cara e é bem aquele cara que nós matou lá o primeiro cara que eu matei que nós pegou o loot dele qualquer caso a gente desloga pô depois se matar uns caras entendeu? se casa a gente conseguir matar é mas aí o que você tá achando? tá animando mesmo? não tá? não o jogo eu tô gostando pô só que aquelas coisas né velho é foda acho que se tiver todo mundo junto a gente fica mais loucura fica 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 igual nós dois aqui é não com essa firma aqui não com essa firma aqui mas mano o pessoal do meu clã deu uma animadinha tá ligado? hoje eu entrei pra conversar com a DM lá troquei umas ideias lá é resolvi uns bagulho que tinha pra resolver os cara deu uma animadinha tá ligado? vamos ver vou tentar trazer eles de novo tá suave pô tá de boa não 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 porque o show dos caras aqui é mais parado velho é mano não pra mim não dá não tá doido mano é triste é triste mesmo eu sendo iniciante eu quero isso aqui mano nós sai o meu clã mesmo nós sai de um pvp já vai pro outro king nós vai em todos mano nós junta todo o loot de king mano depois nós vai embora levar loot só conecta full mesmo tipo todo mundo com três armas tá ligado? colete sobrando sim ai né vai descarrega numa base e já volta pro pvp de novo que nem quando faz o king muito rápido mano você faz o king rapidão pra ai demora pra cair o outro king que se fez muito rápido tá ligado? sim ai né vai pras black ai né vai nos airdrops ai vai nos elicrash que é onde os players vai tá ligado? ah morri ah o cara aqui ó pinguei 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 não 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 tá funcionando não seu pinguei não é porque eu tô morto mano então mas não vai aparecer pra você profile de que vale mano que viado ó apareceu pra você ele tava em cima do meu corpo tá 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 calma ai nossa eu ia matar calma calma matei? mentira mano pega essa que vale dele mas ele tava atirando em alguém calma tô tomando tiro boa 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 você quer que eu jogue qual arma fora? joga eu acho que a tua fama foi muita bala pode jogar ela ou joga ai ai o cara rushou em mim e me matou VHM a parteira dele boa mas tá bom você matou ele de que vale mano olha os cara tomando sacode do seu não vi o cara rushando em mim não vi o cara rushando em mim